A primeira obrigada da Espantaria América, que é a obrigada que tem incumbença, que está na cadeia de comando, que veste em terceiro, é o regimento de calaria de acaminhado aqui, senhoras e senhores. O motivo da nossa entrevista coletiva, como é de conhecimento público, nós já emitimos notas de imenso, houve uma embaração no quartel, na Universidade do Sábia do Caminho, com o curso de munição dos palhóis, embaração pelos fundos do quartel, e foi se traída uma quantidade de munição que também já foi divulgada, aproximadamente entre munições diversas, está ali 3 mil cartuchos, com algumas, duas munições que eram preocupantes, eram munições de armamento pesado, em 1990, que é utilizado no Estado, e houve uma pronta resposta naquilo das forças de segurança, com amplo apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, de recuperação, apoio do qual não teria sido possível recuperar a munição, e nesta noite, nós recuperamos 99% da munição. Então, praticamente, quase toda a munição que foi extraída, foi reclamada. Houve participação comprovada de um militar aqui no Regimento, esse militar foi solicitado a prisão preventiva dele, no momento de estar preso, o nome dele vai ser mantido de sigilo para poder apoiar ou proteger a família, protegê-lo também, e manter as investigações em continuo em andamento. Foi instaurado um enquete de produção militar, também foi instaurado um enquete de munição comum, um enquete civil, sendo conduzido pela Polícia Civil, e eu reitero que o crédito de ter conseguido reager às munições, se deve à cooperação e, principalmente, ao trabalho profissional dos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo e da Guarda Municipal daquilo do Brasil, sem os quais teria sido impossível que a gente resolvesse essa situação, que é uma situação, obviamente, ruim para todos. Os inquéritos prosseguem, certo? Então, agora, essa ação, essa operação, ela envolveu cerca de 600 militares da Brigada de São Paulo e mais isolados policiais que eu já mencionei aqui, né? E essa é uma resposta comum que o Exército sempre dará no caso de alguém tentar invadir abatelamento para roubar o exército. Então, a gente, por aplicação, não vai descansar enquanto a gente vai recuperar o exército. Ok? Estamos a perto de essas perguntas. Não sei se... General, o soldado teria confessado para onde iria essa munição? Não. Ele ainda está em fase de investigação. Ele confessou que ele orientou as pessoas que invadiram o patrão. As três vítimas fatais de uma chacina em Porto Ferreira, teriam ligação com ele nesse caso? Pode estar relacionado nesse caso. Isso também está sendo objeto de investigação da polícia pública. O Exército chegou até as munições diante de uma denúncia feita por familiares desse soldado? É verdade. O senhor falou em noventa por cento e o restante? Em noventa e nove por cento. Noventa e nove por cento. E o restante? O restante, nós vamos continuar custando. O restante da perpazenda total de mais ou menos trinta cartuchos. Que a gente acredita que possa até ter sido extraviado no transporte. Então, nós vamos continuar bastulhando os itinerários onde as pessoas passaram. e o próximo, a própria unidade do Exército MEC vai continuar buscando o enquete que está aberto. Tanto a justiça militar como a justiça comum, elas têm possibilidade de emitir mandatos de busca e as diligências continuaram. Essas munições saíram pelos fundos do quartel? E quantas pessoas adentraram no quartel em companhia dos soldados? Isso também está sendo... O soldado, nós não sabemos se ele entrou no quartel. Ele está sendo também objeto de investigação do enquete de expulsão militar. Ele estava de plantão? Ele estava... Era uma das pessoas que vigiava? Não. Ele não estava de plantão. A guarda do Paiol, eu vou recordar, a guarda do Paiol é realizada por quatro militares. Então, o enquete também vai comprovar se houve facilitação da guarda ou se houve omissão da guarda. As duas coisas são grandes. Eu estive pessoalmente no Paiol, minha equipe, por isso, por isso militar, todos nós chegamos ali e é muito difícil, pelas medidas de segurança implantadas, que alguém faça alguma ação sem que a guarda tome conhecimento. Diante desse problema, será revista a segurança interna nos quartéis? Seguramente. Isso daí... Toda a segurança interna nos quartéis, ela é sempre fiscalizada. Inclusive, nós temos o árbitro por obrigação de conferir a munição diariamente. O armamento em função. Nós conferimos diariamente. Então, essa falha é inaceitável. Como que vocês chegaram a esse soldado, já que ele não estava de plantão no dia? Foi pela denúncia da família? Não. Nós chegamos a esse soldado, porque quando ocorreu o curto que nós percebemos, percebemos de imediato, nós convocamos todos os militares do quartel para comparecerem comigo. e ele faltou. Certo? Então, isso já foi um dia assim, já começamos a se espeitar para as pessoas que faltaram. Aí, ele faltou, e no dia seguinte ele também faltou, mas só um ponto que está. Ok. E como foi a denúncia da família? A denúncia da família foi depois que ele estava preso, aí um familiar, ele procurou a tropa e intermissou. E ele mesmo levou a tropa até o local de onde estavam as munições? Não, ele voltou. Ele informou onde estava. Lá no Jardim Anésia com o São Manuel? É, na região ali de um dos banheiros não estava no Jardim Anésia. Em que situação estava essa munição? Como? Estava no chão, né? Com uma luna protegendo. Acredita que seria enviado para o Jardim Anésia? Isso, nós não sabemos, né? Mas, presunitamente, é possível.